A paz de ser irmãos, a paz de ser ouvido na Palavra de Deus, amado, nessa manhã, eu estou aqui vindo no vale orar, amados, porque a luta tem se travado, sabe, tem uma dificuldade para mim fazer live, para mim fazer a obra do Senhor, nessa manhã eu estou aqui buscando, intercedendo pelas nossas vidas, tá, meus amados irmãos, eu estou mostrando aqui onde a missionária está, estou aqui pedindo a Deus que nessa manhã venha me fortalecer, venha me ajudar, venha me dar sabedoria e graça, e vou estar orando por cada um de vocês também, tá, estou aqui no vale, aleluia, esse vale aqui, Deus já me mostrou aqui, aleluia, esse lugar aqui um anjo, que eu vim com a Diaconisa Juliana, que está ali, e nós estamos aqui junto com as irmãs, aleluia, aqui as irmãs, para orar e para aclamar pela nossa vida, tá bom, aleluia, não é para ser melhor do que ninguém, mas sim para nos fortalecer no Senhor, porque a luta tem sido muito grande, fique na paz, e Deus abençoe, vou estar orando e depois vou passar mais algumas coisas para as irmãs, tá, fique na paz, um ótimo dia na presença do nosso Deus. Tchau, tchau.